Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei que ele falou que ele ganhou de café, e aí ele conseguiu! Estou com muito bem, e aí ele falou que ele ganhou de café. Eu vou falar de você enquanto. Eu acho que ele conseguiu falar com a papas! Eu acho que ele não gostou de fazer achar um pouco. Agora, ele está na hora de pegar os dois. Número 2, o número 3. Lá vai viver. Aaaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Ouuu! 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 Que se eu não gostaria da minha esposa. A minha esposa, é uma esposa que eu não se lembre. A minha esposa, ela não se lembre. Eu a minha esposa, eu não sei o que eu vou.